A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E' MECILO S Elmo SweetUN Non riuscivo a battermi Sicuramente È stato meglio Non farlo Io devo Rialogare Ma Inizia Per derby, então conheciam já um pouco esses saltos. Então, os saltos naturais me são vencidos bastante bem, porque o cavalo é muito corajoso e, appunto, lhe havia já feito e então não era timido com os saltos naturais. E, mais que outro, é muito longo o tracado. Os nossos cavallos normalmente não são habituados a fazer os derby, então, chegam a fim de percorso com um pouco com o fiato afaticado. E, ao final, o meu cavalo devo dizer, que é tenido muito bem, porque l'avevo um pouco preparado esta gara, eu também trabalhava um pouco sobre a condição fisica e, então, devo dizer que, em effetti, me sou também maravilhado, cioè, positivamente, que o cavalo é uscido do percorso sem neanche fiatone, ho trotado ancora 10 minutos para afaticá-lo, mas soportado o esforço muito bem. E, um dos afetionados de este concorso em Val de Fiemme, o que é que te piace? Sicuramente, é um belíssimo concorso, c'est uma bellíssima acolhência, depois c'est um ambiente muito particular, um pouco diverso da todos os outros concorso, porque, como se fanno 10 dias de gara, diciamo que, durante o dia, nós somos todos rivales e cerchamos, appunto, de poder portar a casa i migliori risultati, mas, na sera, ci se radunam todos juntos, somos entre amigos, se mangiam todos juntos, se passam algumas horas, ou, algumas vezes, a festejarse, e, em mais, c'est uma temperatura, uma acolhência da parte do comitê organizatório, é realmente boa, e, então, normalmente, é aquele motivo, porque eu cerco de ser sempre presente em cada edição. Música 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 É muito soltar, subindo o corpo É muito soltar, subindo o corpo